Que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos vocês nesta manhã de sexta-feira. Estamos aqui para orar, para buscar a presença de Deus. E a palavra do Senhor para a nossa meditação se encontra no livro de primeiras crônicas, capítulo 22 e o versículo 16. Somente a parte B que diz assim, Levanta-te, pois, e faze a obra. E o Senhor seja contigo. A palavra do Senhor para mim e para você é nesta manhã, levanta-te e faze a obra. Levanta-te e faz alguma coisa. Irmão, já chega de você estar dormindo, já chega de você estar desapercebido. Nesta manhã o Senhor está falando contigo através desta palavra, levanta-te. Tem pessoas, irmãos, que têm chamado para fazer a obra. Pessoas que têm chamado para edificar vidas. Pessoas que têm chamado para edificar pessoas. Pessoas que têm chamado para ganhar almas, para louvar, para pregar. E estão desapercebidos, estão dormindo. Mas nesta manhã Deus, ele está lhe sacudindo através desta palavra. Levanta-te. Levanta-te e faze a obra. Porque ninguém pode fazer nada para Deus enquanto está dormindo, irmãos. Ninguém pode fazer nada enquanto está dormindo. A Bíblia diz que a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Mas nós somos filhos do dia e não da noite. Você é filho da luz, você é filho de Deus, você precisa brilhar a luz de Cristo na sua vida. Você precisa dar motivos ao mundo para que o mundo olhe para você e glorifique o nome do Senhor Jesus. Esta palavra foi quando Davi estava orientando o seu filho Salomão. Porque Salomão tinha sido escolhido do Senhor para edificar a casa de Deus, para levantar o tempo do Senhor. E quem é escolhido sempre precisa de uma palavra de incentivo, sempre precisa de uma exortação. Porque o inimigo luta para querer nos fazer relaxar, para querer nos fazer parar. E aqui Davi disse, levanta-te, meu filho, e faze a obra. E Deus seja contigo. Irmão, as pessoas sabem o que Deus tem para a vida deles. As pessoas sabem qual é o seu chamado. Se você não sabe, pergunta a Deus. Mas você que sabe, cumpra o seu chamado. Nesta manhã Deus está falando com você. Nesta manhã Deus está lhe inquietando a você voltar às suas atividades espirituais. Deus está lhe inquietando a você voltar a orar. Deus está inquietando você a voltar a buscar a face do Senhor. A você fazer a obra. A você trabalhar na seara do Senhor. Porque, irmão, Deus é aquele que vai cobrar por todos os talentos que você não está usando. Que você não está colocando em prática. E nesta manhã Deus está lhe encorajando a você se levantar e fazer a vontade do Senhor. Eu quero orar por você. E nesta oração eu quero que você ore comigo. E eu sei que Deus vai renovar as tuas forças nesta manhã. Deus vai te dar um despertamento. Deus vai te dar uma graça. E você vai se levantar a partir de hoje. Marque este dia. Marque este dia. Marque esta manhã. Porque o Senhor está falando contigo. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. Para que você faça a vontade de Deus. Senhor grande Deus e eterno Pai. Nesta manhã, Senhor, eu me encontro aqui na tua presença. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra revelada aos nossos corações. Senhor, nós queremos agradecer a ti, meu Pai, por mais uma oportunidade. Por mais, Senhor, um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Senhor, eu quero te louvar, Senhor querido. Porque o Senhor tem sido tão fiel nas nossas vidas. O Senhor tem sido grande. O Senhor tem sido tremendo, ó Pai, nas nossas vidas. Jesus, nesta manhã, Pai amado, eu quero apresentar a ti esta pessoa. Que se encontra longe, Senhor, da tua vontade. Esta pessoa que se encontra distante, ó Pai, do seu chamado. Esta pessoa, Pai, que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem falado, que o Senhor tem cobrado o Senhor. E esta pessoa tem se escondido da face do Senhor. Ó Deus tremendo, ó Deus de maravilha. Pessoas, meu Deus, que não querem enfrentar o chamado. Pessoas que não querem enfrentar, meu Senhor, com medo da luta. Com medo do vento, com medo da tempestade. Meu Deus, mas nós servimos a um Jesus que acalma vento. Nós servimos a um Jesus que acalma a tempestade. Nós servimos a um Jesus que tem poder. Nós servimos a um Jesus que cura a enfermidade. Ó Deus, esta pessoa, ó Pai, que há tanto tempo se encontra enferma. E não sabe o motivo desta enfermidade, ó Pai. Ah, Jesus querido, Deus amado, esta pessoa que o Senhor tem chamado, através da enfermidade, Jesus. Esta pessoa que o Senhor tem falado com ela, através desta enfermidade. Mostrando, Jesus, o preço. Meu Deus, que é pago. Ah, meu Deus, aqueles que não fazem a obra do Senhor. Aqueles que não fazem a vontade de Deus. Senhor grande, Deus poderoso. Tem misericórdia, ó Pai, desta pessoa. Tem misericórdia, meu Deus, deste irmão que tem chamado para pregar. Este irmão que tem chamado até para pastorear ovelhas do Senhor. Mas esta pessoa está cocheando em doce pensamento. Esta pessoa está precisando, meu Senhor, tomar uma decisão espiritual. Ó Deus querido e amado. Esta pessoa que está pensando até mesmo em mudar de sua congregação. Ah, meu Deus querido, tenha misericórdia. Tenha de compaixão, meu Deus. Não deixe esta pessoa tomar decisão precipitada. Não deixe esta pessoa fracassar na fé. Ah, Senhor, eu oro para que o Senhor venha levantar esta pessoa. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha reerguer esta pessoa desta manhã. Espírito Santo, vai dando vitória, Jesus, esta pessoa. Deus, esta pessoa que é batizada com o Espírito Santo. E há tanto tempo não fala mais em mistério. E há tanto tempo não sente mais a tua presença. Sinta aí agora a presença do Senhor. Porque o Senhor está entrando na tua casa. Eu vejo um vento. Eu vejo um vento entrando na sua casa. Mas esse vento não é para te derrubar. Este vento é a brisa suave do Senhor. A lába cheia de calabai. A brisa suave do Senhor está adentrando em casa de pessoas nesta manhã. A brisa suave do Senhor está adentrando em mente de pessoa. Você que está com a mente aí acelerada. Você aí que está com a mente conturbada. A brisa suave do Senhor está chegando na tua mente. A brisa suave do Senhor está chegando na tua casa. Entra, Jesus, na casa desta pessoa. Entra, Pai, com a calmaria. Entra, Jesus, com a tua palavra. Entra, Jesus, com o teu mover. Espírito Santo, Deus de poder e glória. Deus de maravilha. Ei, o Senhor está levantando. Ei, o Senhor está dando força. Ei, o Senhor está te dando ânimo. Você que acordou sem força. Você que levantou sem coragem de enfrentar a batalha. Vai, o Senhor seja contigo. O Senhor seja contigo. Levanta-te e faz a obra. Levanta-te, pois a ti pertence este negócio. O Senhor é contigo. O Senhor tem acampado os seus anjos ao seu redor. Nada vai te tocar. Porque até os fios do teu cabelo estão contados, diz o Senhor, para ti nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai. Vem visitar, meu Deus, as nossas vidas. Vem, Jesus, abençoar o nosso dia. Vem nos livrar, Senhor. Vem nos guardar. Vem repreender os demônios. Vem repreender as obras das trevas ocultas, Senhor. E vem, Jesus, confirmar a bênção. Vem, Jesus, confirmar a vitória, ó Pai. Confirma, Jesus, o grande livramento sobre esta pessoa. Que esta pessoa receba paz. Que esta pessoa receba ânimo. Que esta pessoa receba alegria. Que esta pessoa receba renovo. Que esta pessoa receba restauração. Cura divina em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Toma posse. Porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Ele está entrando na tua casa nesta manhã com renovo. Vocês aí, o Espírito Santo de Deus revela que há pessoas aí que estão com a mente perturbada. Mas a brisa suave do Senhor, ela já chegou na sua mente. E a partir de agora você encontra descanso. A partir de agora você está encontrando força. Graça, graça do Senhor na sua vida. E você vai vencer esta batalha. Você aí, tem uma pessoa aí que você precisa conversar com alguém. Ainda hoje você precisa conversar com alguém. Você está com medo da reação dessa pessoa. Mas o Senhor diz, pode ir porque eu sou contigo. Diz o Senhor, pode ir porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Que você toma posse. Porque Deus está te dando vitória nesta manhã. Em nome de Jesus.